Sejam bem-vindos e hoje uma mensagem muito bacana, uma mensagem muito linda que realmente vai mexer com você. Motivacional Vox. Você tá passando por um momento difícil na tua vida? Dobre os seus joelhos e converse com Deus. Funciona muito. Olha, dizem que certa vez uma senhora muito humilde, muito humilde, mas com uma fé gigantesca em Deus. Passou um tempo de necessidade e então ela resolveu pedir ajuda numa rádio. Ela ligou, conversou com o locutor e ela pediu humildemente que alguém a ajudasse com mantimentos, pois não havia nada na sua dispensa. Aquele locutor colocou ela no ar ao vivo, ela fez o seu pedido, ele explicou então a história dela. Foi aí que um homem muito rico, sarcástico, resolveu pregar uma peça naquela pobre senhora. Ele não confiava em Deus, não, não tinha fé em Deus, duvidava de Deus e queria arruinar a fé daquela mulher. O que ele fez? Aquele homem pretendia entregar os mantimentos na casa da mulher dizendo que era o diabo quem tinha oferecido, ofertado aquilo pra ela. E ele fez uma grande compra. Imagine uma compra grande pra dois, três meses. Era muito mantimento. E ele foi pessoalmente até aquela favela, numa pequena casa humilde de madeira, onde residia aquela senhora, bateu palmas, ela perguntou quem é. Ele disse que era o entregador, entregador daquela encomenda. Então, muito emocionada, ela recebeu todos aqueles mantimentos, abriu as caixas e dava glórias a Deus pela provisão. E aquele homem, já pronto pra executar o seu plano maldoso, perguntou pra aquela simples senhora, a senhora não quer saber quem ofertou esses mantimentos? Ela sabiamente olhou nos olhos daquele homem e disse, não, não, meu senhor. amor. Pois eu sei que quando Deus quer abençoar uma pessoa, até o diabo obedece. Moral da história? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu digo mais pra você, o mal, ele pode vencer naquele momento, pequeno momento. Vamos falar cinco, dez minutos, talvez um dia, a maldade, a mentira, mas a verdade sempre vai prevalecer na nossa vida. Eu quero que você compartilhe este vídeo com todos os seus amigos que estão numa fé pequenina, desacreditados, que tudo pode mudar. Imagine que você, eu, o Joubert, toda a nossa equipe, cada um de nós somos uma bola gigante, aquela bola de pilates. Muitas vezes, no trabalho, ou então no dia a dia, as pessoas querem nos afundar. Querem fazer com que você perca a paciência, talvez até perca o seu emprego, peça as contas. E todo mundo fica te pisoteando. E essa bola de pilates, imagine, colocada numa piscina, todo mundo vai por cima dela, ela vai afundando, afundando, mas no momento, aquela superfície lisa da bola vai fazer com que as pessoas escorreguem. E ela vai fazer o quê? Bom, pra cima. E ela vai voar. E vai molhar muita gente. E isso significa que você deve ter fé, continuar orando, continuar pedindo como essa simples senhora. Porque, assim, quando Deus manda, até o inimigo obedece. Humberto e Ronaldo e Jorge e Mateus, bom dia pra você. Você nasceu pra ser feliz. Viva! Viva! É demais! Vox Noventa!